Fala família, estamos na Voltz em São Paulo Olha que show de bola, loja de esquina Caraca, muito legal Os últimos preparativos aqui eu vou mostrar pra vocês já já por dentro Acabamos de chegar, eu, o Rafa, o Cantarelli, o Bruninho, o Seco Melo E vou mostrar aqui, antes de tudo acontecer Estou aqui com o Rafa, o Cantarelli E aí Rafinha, a expectativa pra hoje? Cara, muito legal O bom é exatamente a gente ver como a empresa está ganhando volume E crescendo, né cara Então você vê que é um veículo que a gente precisa hoje mudar o conceito E mostrar como a mobilidade elétrica é plenamente possível pra todo mundo, né E me fala uma coisa, como é que vai ser hoje a live? A gente, os quatro juntos, transmitindo Eu, você, o Seco, que tá ali, ó Ó o Seco ali, ó Trabalhando Na Lida e Amanda Pagliari Como é que vai ser essa bagunça hoje? Cara, acho que vai ser bem legal Acho que vai ser bem dinâmica A gente vai poder esclarecer Não só sobre a EV1, mas sobre os novos modelos que vem por aí Mas é melhor a gente deixar pra live, né pessoal? É, vamos deixar Ou senão o pessoal não assiste a gente de noite Mas ó, a gente vai rodar onde agora? A gente vai dar um rolê agora aqui Na cidade de São Paulo Com as EV1s Na Paulista, né? Vamos passar no meio da Paulista completa ali A gente podia ir e voltar pela Paulista inteira, né? Né? Pra poder mostrar que em São Paulo já tá rodando de volta E eu acho legal a reação Eu tô prestando atenção na reação do Seco Que é a primeira vez que ele vê, né cara? É, ele tá Assim pessoalmente É a primeira vez que ele tá tendo contato com a EV1 Não, e ele não andou ainda É legal depois você pegar ele e fazer um bate-papo desse Depois dele ter andado Eu quero que ele fale, dê a impressão dele Agora, eu lhe pergunto aqui O que é que achou aqui na loja? Ficou bonita, não ficou? Ficou bonita Vamos aqui, vem cá Dá uma olhadinha, vamos Vamos aqui, vem cá, vem cá Olha, Rafa Ó Ó, galera A loja Fica num ponto Como é o nome dessa avenida aqui? Avenida 9 de Julho E galera, fica na esquina Bem central Bem central Uma loja espaçosa, bonita Na esquina mesmo De uma avenida importante aqui em São Paulo E hoje A gente começa fazendo essa live O Renato, ele vai fazer Um anúncio dos produtos De todo o ecossistema da Voltz E uma coisa que o Renato vai falar Que são os planos de expansão É isso que eu Cara, é isso que eu vejo Que a Voltz está com uma visão muito Grandiosa Exatamente então E está com uma visão muito boa para o nosso país Exatamente por conta disso De mostrar que é plenamente possível você andar de uma moto elétrica hoje aqui no Brasil Binárias Tremei-vos, binárias Vamos nessa Hello Voltz Estamos aqui na Voltz São Paulo Bruninho E aí Bruninho Vamos embora Simbora Seco Melo Senhor Lionel Vamos mandar um pouquinho Vamos Rafael Cantarelli Rafinha Vou te interromper Oi Estou gravando aqui Deu um alô pro pessoal do meu canal Estamos gravando aqui também Falou aí pra galera Família aí do tio Chico Os mal acabado E aqui está gravando Agora também mandou um alô Beijo pessoal Beijo pessoal do Rafa Escuta Carrezeiros Estamos aqui na Voltz Em São Paulo Diretamente de São Paulo Aqui na Avenida 9 de Julho E quase tudo pronto aí Pra inauguração da loja Mas hoje não é somente Inauguração da loja Hoje serão anunciados Todos os produtos Todo ecossistema Ecossistema da Voltz Eu vou fazer o rolê pela primeira vez São Paulo De Voltz Nunca rodei de Voltz em São Paulo Então Já com retrovisor novo Ah garoto Esse retrovisor ficou show E vai ser a primeira experiência Do Seco Seco nunca rodou de EV1 Então eu quero captar Esse momento viu Seco Vamos ver Quero captar esse momento aí Não A gente vai seguindo o Seco Você vai orientando ele Vamos seguindo o Seco Que a gente vai lá pro hotel agora E o Bruno vai orientando Vai Tem que subir Será que sobe com os dois? Gente, Rafa Simplão Gente, o cara não tem frescura com nada Paramos ali comer uma feijoada Bateu a feijoada Foi, Rafa? Simplão Aí veja A gente vai sair numa labia Não tem frescura com nada Isso tá chorando Ela mentiu Seco A gente vai Sobe na ladeira É que a gente vai Vai Sobe na ladeira Simplão 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 Música garupa vamos provar que a volta sobe ladeira quero ver se é com bração vai se é com bração quero ver aí quero ver olha braço mesmo abraçando em cara tô captando toda a sua abraçada sentar braçando cara o socão do torque já entrega todo cara você colocou no três colocou no três coloca no lado do três aqui embaixo e aí modo três e aí e aí a gente vai para que lado hein vamos para que lado para atacar tá caramba pela primeira vez eu vou filmar um garupa é legal legal corta giro é nada 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 cadê o horrororororoomy Cuidado com o radar, viu? Aí galera, volts, congarupa, aqui na 9 de julho, subindo a 9 de julho, legal que dá pra esticar a perna, diferente de muita moto aí, volts dá pra esticar a perna, tá gente? Diferente de muita moto grande, e aqui ó, com EV1 dá pra esticar a perna, dá pra você pilotar todo esticadão. E o diferentão é o silêncio, não faz barulho galera. Agora é uma ladeira, hein? Aí é o seguinte, ela sobe, ela não deixa de subir, mas ela sobe devagarzinho. Mas é guerreira, não deixa de subir não, deixa eu passar os dois aqui. Ó, seco, dá pra esticar a perna. Parque preenou? Então, logo ali é a Paulista, do outro lado do parque, a gente vai passar lá já já. E estamos subindo a ladeira aqui a 27 km por hora. Show de bola, hein? Ela não subiu de bola, a ladeira? Subiu, 27 km por hora. Veja, ela não para, ela continua subindo, ela não tem uma subida muito forte, mas não para. Eu subi a 27 km por hora, Rafa. Subiu a quanto? Agora aqui. Ah, você olhou a velocidade? Ah, foi 12. 12? Ah, é mais íngreme. Ah, é mais íngreme. Ah, legal. E essa aqui? Oh, legal, cara, com garupa. Caraca. Você viu aí? Pô, fiquei orgulhoso da minha moto, cara. Gostou, né, velho? Pô, fiquei orgulhoso agora. Subiu a 12, cara. Gostou, né, velho? E aí, Fih? Caraca. Subiu, né? Subiu, os caras subindo a 12 por hora? E quanto? 17? E ela vinha ali pra já, quebrou. Agora deixa eu aproveitar esse primeiro momento. Fala aí. Ah, dá um pouco de tensão na hora, na subida, quando ela cai muito, né? Porque a gente estava quase 30 ali, 30 e pouco, e ela foi caindo, caindo, chegou a 12. Eu falei, e agora? Aí fica um pouco... Mas é hábito, cara. Depois você acostuma. Mas você testou esticar as pernas? Tem muita moto grande que não dá. Ah, entendi. Mas quando você estiver sozinho, faz isso, cara. Muita moto grande não dá a possibilidade, né, Rafinha? De colocar a perna esticada. Não é quando você estiver andando só, você vai ver que tem outra... Ah, outra pegada. Ah, vão acompanhando aí a velocidade, tá, pessoal? E o silêncio. Olha que maravilha. E vamos subindo aqui a 24, 25. Cara, muito legal. Primeira vez que eu vejo alguém na garupa de uma volts, porque eu já levei Samanta, levei Santia na garupa, mas eu nunca tinha visto alguém ao meu lado, né? Numa outra volts com garupa. E aí, tá aí, ó, gente. Vai de boa. Sobe ladeira. Dois adultos numa volts. Show de bola. E aqui é uma ladeira bem íngreme essa descida e o freio tranquilaço. Eu gosto muito do freio da volts. Outra coisa que eu gostei muito, retrovisores novos, tá? Os retrovisores do Recall chegaram. São esses aqui, bem melhores. Fiquei muito satisfeito. Já vou levar pra casa. O que eu tinha me queixado dos retrovisores originais e que a volts já tinha me prometido os retrovisores atualizados, né? Esses são excepcionais. São mais altos. Eles giram. São rotacionais, né? E assim, aqui a gente tem que buzinar mesmo, tá, galera? Porque a moto é silenciosa. Os carros não estão acostumados com o veículo elétrico assim tão silencioso. Por exemplo, veículo elétrico, né? Que é silencioso por natureza e tem que buzinar mesmo. Senão, sobra. E chama atenção. Por onde a gente passa, chama atenção. Ó o Rafa aí. E o amortecedor trabalhando. Trabalha, fi. Tudo bom, querido? Tudo bem, mano? Tá bom? Full House Media aí, galera. Aí, ó. Tá gravando? Tá, serás. Claro. Meus parceiros queridos da Full House Media. Conseguimos, hein? Cara, minha família aqui. Voltos com vocês. Felicidade plena pra mim. Tudo. Iluminação, som. Cara. Todo completo, iluminação e som. Fala, fala. Fala mais pra galera aqui como é que ficou. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Bom, os rapazes estão testando novamente o enquadramento das câmeras, né? Uhum. São três câmeras simultâneas. Na verdade, quatro. Que uma é o Steadcam e quinta, que é o drone. Uhum. Então, se você contar, são cinco. Uma câmera geral, mostrando como a loja tá ambientada. Uma câmera detalhe, olhando bem nos olhos do público. E uma outra câmera detalhe, que é pra recortes, sempre que precisar de alguma mudança, alguma coisa do tipo. Isso vai ser montado pra mais tarde? Não, já tá tudo mapeado. Entendi. Então, vamos colocar mais tarde, justamente pra não ficar espalhado aí. Sim, sim. Entendeu? E a mesa de som aqui atrás também. Eles tão fazendo enquadramento ali, gente. Show. Aqui é a parte da transmissão, né? Isso. O manual tá sentado aqui. Uhum. Junto com o rapaz do Switcher de corte. Ó, cara. Eu tô super orgulhoso. Cara, eu tô orgulhosaço, velho. Porque, assim, é a minha casa com vocês, cara. Com vocês. Meus parceiros, pô. Obrigado. Obrigado, doutor. Não, é a gente, cara. Não tem isso, não. Tô orgulhosaço, velho. Putz. É como se fosse eu fazendo isso aqui, cara. Putz. Feliz da vida, velho. Full House Media, viu? Aí, ó. Full House Media. Vamos rodar? A gente vai agora lá na Paulista. A preta combina com você mesmo, viu? Oi? Combina com você. A preta. Combina? Preta? A minha é preta. A minha é preta, mas eu gostei mais dessa. É linda, né? É. É linda. A preta. A preta. É linda. É. A preta. A preta. A preta. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal